hoje eu vou estar falando de desmaldante você que trabalha com artefato de cimento tem dificuldade suas peças quando você vai tirar acaba grudando estragando na forma eu vi a melhor forma muita gente usa óleo diesel só óleo diesel se for um bloco de cimento por exemplo você pode estar passando óleo diesel na forma vai estar ajudando um bom resultado bom mas quando você usa uma massa é principalmente uma massa mais forte aqui nessas estacas de cimento que a forma vou fazer uma destaca de cimento se eu é colocar o óleo diesel não vai resolver vai acabar grudando não vai me dar um bom resultado e aí o que acontece eu cheguei a um ponto e que esse desmaldante caseiro para mim é o melhor eu usei óleo queimado de moto óleo diesel e também o azeite de cozinha é misturei os dois me já deu aí um bom resultado já fiz o teste funciona muito bem soltou com facilidade aí a peça das formas tá única substituição que você ainda pode fazer é o óleo queimado você pode estar usando de motor de carro normal tá se não tiver o de moto agora não substitui o azeite pelo óleo não vai te dar um bom resultado então olha aí segue aí a dica olha aqui vamos pegar a câmera aqui vou mostrar para vocês aqui aqui olha aqui tá vendo aí a forma eu tenho mais formas aqui tá vendo ó mais formas aqui vou colocar naquela base ali para ficar melhor para mim poder trabalhar eu uso aquele ferro estrivadinho tá eu faço o mesmo faço os estribos vinhos e aí eu acabei eu faço olha aí você tem uma ideia peça já pronta que eu tenho aqui tá vendo aí a peça já pronto e eu tenho aqui beleza pessoal aí olha aí que maravilha então gente opa eu venho aqui para frente da câmera um abraço a todos viu não esquece algum resultado ó beleza desmaldante caseiro um abraço a todos e até o próximo vídeo e aí